Bom dia a todos que estão conectados. Estamos iniciando mais uma edição do LD Notícias aqui na TV Lagoa Digital em Lagoa do Mato Maranhão. Valigás será entregue a partir desta quarta-feira dia 19 no Maranhão. Projeta atende 115 mil famílias maranhenses. Benefício é concedido com base no cadastro único para pessoas com renda zero ou mais vulneráveis. Simultaneamente, em mais de 207 cidades, equipes do governo realizam a entrega do benefício. Ao longo do dia, será feita a entrega dos vales e a recarga dos botijões de gás. O programa Valigás tem o objetivo de minimizar os reflexos da pandemia da Covid-19 no âmbito social e fortalecer a política estadual de segurança alimentar e nutricional. Na cidade de Lagoa do Mato, foram contemplados 159 famílias para receber o Valigás durante três meses. Veja a relação em anexo. Suspeito de matar padrasto com golpe de facão é preso no Maranhão. De acordo com a polícia, a vítima estava tentando separar uma briga quando foi surpreendida com o golpe de facão desferido pelo enteado. A polícia civil do Maranhão deu cumprimento ao mandado de prisão temporária contra um homem identificado como Ailton Pinheiro, suspeito de ter assassinado seu padrasto. Miguel Castro Diniz, de 73 anos, nesta segunda-feira, dia 17, em São Vicente, a 274 quilômetros de São Luís. De acordo com a polícia, a vítima estava tentando separar uma briga quando foi surpreendida com o golpe de facão desferido por Ailton. Suspeito de estupar duas crianças é espancada e morta em Umurama, diz a polícia. Testemunha disser a PM que vizinhos descobriram sobre a suspeita de abuso e agrediram o homem. Denúncia aponta que meninas de 6 anos e 8 anos possam ter sofrido violência sexual. A PM é preso suspeito de tentativa de homicídio por envenenamento em Cascavel. Caso ocorreu em abril deste ano. Hospitalizada após comer um pão de mel. Homem foi preso em operação de polícia civil, nesta quarta-feira, dia 19. Tentativa de envenenamento, conforme a polícia, foi quando a pessoa foi hospitalizada depois de comer um pão de mel. Um boletim de ocorrência foi feito à época e o alimento encaminhado para análise, batizada de doce veneno. A operação foi deflagrada após o resultado da perícia, que confirmou a presença de veneno no pão de mel. Morte do MC Kevin Noiva relata brigas sobre gastos do funkeiro com amigos no hotel. Depoimento reforça a hipótese que, batida na porta de quarto, fez com que Kevin achasse que era sua noiva. Deolane diz que soube apenas na segunda-feira, dia 17, que a noiva estava no quarto com outra mulher e um amigo. A advogada Deolane Bezerra, noiva do MC Kevin Nascimento Bueno, contou à polícia civil que havia discutido com ele por conta de gastos no hotel onde estavam hospedados. Ela relatou que estava dormindo no domingo dia 16 até poucas horas antes das 6 horas, quando foi avisada por amigos que Kevin havia se jogado do quinto andar do prédio. Kevin caiu, sofreu traumatismo crâniano e acabou morrendo. A seguir o boletim da Covid-19 da cidade de Lagoa do Mato com James Ribeiro. Diniz Eletromóveis, então vem aproveitar pra fazer suas compras hoje mesmo no Diniz Eletromóveis. Rua Pau Brasil, Centro, Lagoa do Mato Maranhão. Diniz Eletromóveis, o dono do menor preço. Atenção, atenção, quer economizar de verdade? Vem aproveitar as ofertas imbatíveis. O Mercadio Ebenezer vem com tudo. O Mercadio Ebenezer tem preço baixo, bom atendimento. E produtos de qualidade pra você aproveitar. Só aqui você faz economia de verdade. Você encontra tudo em geros alimentícios, produtos de limpeza, variedades, bebidas, frios e enlatados e muito mais. Tudo pelo menor preço. Então venha conferir nossas ofertas. Mercadio Ebenezer, Avenida Jaci Saraiva, Centro da Cidade. Organização Timba. Panificadora que delícia. Na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em geros alimentícios pra você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia. E comercial Pereira, sempre servindo melhor. Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha. Bem no centro da cidade. Todo dia é dia de comprar barato no CM Amistão. Tudo em geros alimentícios, brinquedos, produtos de limpeza, utensílios para o celular, perfumaria, frios e muito mais. Você vai encontrar no comercial CM Amistão. É barato todo dia. Estamos localizados na Travessa São João, centro da cidade. TV Lagoa Digital. A gente se vê aqui. A gente se vê aqui. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. Atenção cliente amigo, na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal. Agora você resolve tudo aqui, na Loteria do Dabia do Gregório. Com aquele atendimento especial que você merece, seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros. Loteria do Dabia do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Loteria do Dabia do Gregório, localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Bom dia, bom dia a todos que estão conectados aí na TV Lagoa Digital. Vamos para o boletim epidemiológico da cidade de Lagoa do Mato. Pessoas suspeitas, 85 casos. Pessoas descartadas, 1.213 pessoas. Pessoas monitoradas, 236. Casos confirmados, 2.032 pessoas. Casos confirmados da Covid-19 em Lagoa do Mato. Recuperados, 1.785. Ativos, 236. E óbito, 11 pessoas. A vacina recebida, o boletim da vacina, está desatualizada desde o dia 26 de abril de 2021. Voltamos com mais notícias aqui na TV Lagoa Digital. Bom dia a todos. No dia 12 de junho, dia dos namorados, a TV Lagoa Digital fará um bingo de um celular A10S com azul. O sorteio será ao vivo às 5 horas nos estúdios da TV Lagoa Digital. Você poderá participar e acompanhar o sorteio. Não fique de fora, presenteia a quem você ama. Um abraço a todos, ficamos por aqui. Amanhã voltaremos com mais notícias. No LD Notícias, na TV Lagoa Digital, em Lagoa do Mato, Maranhão. A partir das 11 horas da manhã. Oferecimento de Nis Eletro Móveis. O dono do menor preço, Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato.